Criaturas movidas pelo diabo, servos dele, você acha que a menina passa daquele jeito olhando para você, por quê? Deus mandou? Obra das trevas, como nós dizemos os pentecostais, enviados dos tabanais, está bem enviado, e é, porque domina. Ele olha e fica só olhando, já sei, eita Jesus, eu já sei o que ele precisa, o quê? Ele precisa de uma namorada, aí vai em nossa série, o quê que ele precisa? Ele precisa de dinheiro, vai e joga o prato, e se você não estiver firmado na graça, você cai igual um patinho, é Jesus, sabe o quê? O observador está aqui, só te olhando, ele está indo para a igreja a pé, já sei como eu compro ele, ele vai achar que foi até Deus que deu, se você não estiver com discernimento espiritual, discernimento, discernimento, você acaba pecando, vou abrir um parênteses aqui novamente, teve um irmão da nossa igreja, aqui não tem, o irmão lá da nossa igreja, a igreja lá também não tem, é só na nossa que tem esses atributos, o irmão da nossa igreja olhou e falou assim, vou casar pastor, ele quer um conselho, falei, conta mas, pode contar, pastor, coloco bebida alcoólica, e aí e aí